Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu não sou a Thaís e eu não vim te ensinar a fazer nenhuma receita hoje. Eu vim aqui testar as receitas da Thaís pra ver se elas funcionam de verdade. Se você acompanha a gente lá no Instagram, você já deve saber que a Thaís e a Sofia foram viajar e me deixaram aqui sozinho. Então, como me deu uma vontade de comer um doce e a confeiteira da casa não tá aqui, eu decidi aproveitar e testar as receitas do canal pra ver se elas funcionam de verdade. Como eu não sou nenhum especialista em confeitaria, eu não peguei logo uma receita muito complicada, né? Tentei pegar alguma coisa mais simples assim pra eu começar. Mas eu também queria algum desafio. Então, hoje eu vou fazer o primeiro bolo da minha vida, que é um bolo de laranja que a Thaís ensinou a fazer lá no comecinho do canal. Fica aí pra gente ver se vai dar certo. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos, acompanha a gente nas nossas redes sociais e vamos começar a receita de hoje. Como que eu vou fazer aqui? Eu tô com o meu computador ali, com o vídeo da Thaís ensinando a fazer o bolo de laranja, então eu vou dando uma olhadinha aqui e reproduzindo aqui pra vocês, e a gente vai acompanhando tudo junto e vamos ver se vai dar certo, beleza? Antes de começar, eu vou dar uma olhada na descrição do vídeo e já deixar separado todos os ingredientes que a gente vai usar hoje. Bom, pessoal, a medida que a gente vai usar hoje pro nosso ingrediente é um copinho americano desse aqui, e vamos pra lista dos ingredientes. A gente vai precisar de uma laranja-pera bem madurinha, um copinho e meio de farinha de trigo, um copinho e meio de açúcar refinado, três ovos, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó e um copo daquele americano de óleo. Então agora vamos lá pro vídeo ver como que a gente faz esse bolo. Primeiro de tudo, vai lá na sua cozinha e pré-aquece o seu forno a 180 graus. É muito importante começar pré-aquecendo o seu forno, senão o seu bolinho vai dar errado, tá bom? Ah, eu já pré-aqueci o meu forno, ele tá lá ligadinho, esquentando, pronto pra receber nosso bolo. Agora, escolhe uma laranja que esteja madura de preferência, tá? Não pega aquelas que estão muito azedinhas ou muito verdes, porque senão o seu bolo não vai ficar com gosto muito legal. Aqui, eu tô utilizando a laranja-pera, que é bem comum no mercado e é super baratinho. Você vai higienizar muito bem a sua laranja e agora nós vamos cortar lá em quatro, de comprido, tirando as extremidades. E agora, um passo importante pra que o seu bolo não fique amargo, nós vamos cortar esse meinho da laranja, que eu tô mostrando um detalhe pra você, essa partinha branca, sabe? Assim que você cortar ela em quatro, você já vai conseguir verificar aquele meinho, aquela parte branca da laranja. Então, você vai cortar essa parte e tirar as sementes. Vamos cortar nossa laranja, então. Tirando as tampinhas da laranja aqui, né? Vamos lá. Agora, vamos cortar em quatro. E agora, tirando essa partinha do meio aqui, igual ela disse no vídeo. Bom, pessoal, já cortei minha laranja, agora vamos continuar vendo o vídeo pra ver qual o próximo passo. Feito isso, é só colocar ela no liquidificador. Hoje, a medida do nosso bolo vai ser esse copinho aqui. Aquele copinho de bar ou tipo americano que você compra o café, assim, na padaria, sabe? Ele tem uma capacidade de 200 ml até a boca. Se você não tiver esse copinho, você pode utilizar uma outra xícara de medida, compra um medidor, sempre se atentando a parar a medida dos ingredientes dos 200 ml, tá bom? A laranja já tá no liquidificador. Agora, a gente vai acrescentar três ovos, mais um copo e meio de açúcar e um copo de óleo. E vamos bater bem por dois minutos. Ó, não esquece daquela pitadinha marota de sal, hein? Vamos lá, então, pessoal. Laranjas. Os ovos. O óleo. O açúcar. E uma pitadinha de sal. Vamos bater tudo isso aqui agora por dois minutinhos. Bom, pessoal, o nosso bolo já bateu muito bem. Agora vamos continuar o vídeo pra ver qual é a próxima etapa. Pronto. Agora você vai pegar o conteúdo do liquidificador e despejar numa tigela, tá? Não vamos bater a farinha de trigo direto no liquidificador, porque isso vai deixar o nosso bolo duro. A gente quer um bolo bem fofinho, aromático. Então vamos lá. Despejando o conteúdo numa tigela, agora você vai acrescentar um copo e meio de farinha de trigo ou de mix sem glúten. A gente não vai usar o mix sem glúten, a gente vai usar farinha de trigo mesmo. E deixa eu pegar a minha vasilha pra gente continuar a receita. Então vamos lá, despejando o conteúdo aqui na nossa tigela. E agora a nossa farinha. Misturar aqui agora até incorporar bem a farinha aqui nessa mistureira toda. Já misturei toda a farinha aqui, agora vamos continuar o vídeo. Eu acho que agora só falta o fermento. Então deve ser isso que vem em seguida. Bom, pra terminar a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento e misturar delicadamente. Ah, acertei, viu? Uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar delicadamente. Vamos lá, tudo misturadinho agora. Vamos continuar o vídeo pra ver o que vem em seguida. Você vai untar e farear a sua forma normalmente, tá? Eu estou utilizando aqui pra testar um desmoldante da marca Mago. É um desmoldante... Bom, vamos lá. Eu não tenho desmoldante, então eu vou na raça mesmo. Com margarina e farinha de trigo. Deixa eu colocar isso aqui pro outro lado. Eu acho que é assim que faz, não tenho muita certeza. Mas eu lembro que eu acho que eu já vi a Thais fazendo desse jeito. Se o meu bolo não sair da forma, vocês sabem por quê. Vamos lá, continuando o vídeo pra ver... Agora é só colocar o bolo na forma, né, gente? Não vou nem assistir essa parte. Vou... Se eu usar, bolo, bolo, sem ver. Ai, que emoção. Tem problema? Tá sujo aqui? Acho que não, né? Já era. 30 a 35 minutos no forno e a gente já volta. Bom, pessoal, eu vou fazer o teste do palito agora. Se o palito sair sequinho, quer dizer que o bolo já tá pronto. Ele tá aqui há mais ou menos 35 minutos. Vamos ver se tá pronto? Ó, saiu limpinho o palito. Então agora é só tirar ele daqui e esperar esfriar por meia horinha. Bom, pessoal, tamo de volta. Nosso bolo já esfriou e agora é hora de ver se ele vai sair da forma. Vamos lá, hein? Eu peguei um pratinho aqui. Vamos virar ele aqui. Eu já passei uma faquinha em volta dele aqui. Mas eu não sei se ele vai sair inteiro ou não. Um, dois, três e... Ha ha! Saiu um pouquinho quebradinho aqui, mas tá valendo. Pô, primeiro bolo da vida tá maravilhoso. Ó, ha ha! Aí sim, hein? Vamos deixar nosso bolinho aqui do lado porque agora a gente vai fazer aquela caldinha que a Thaís fez também pra jogar por cima do bolo na hora de servir e pra ficar melhor ainda. Vamos lá pro vídeo ver como é que faz essa caldinha. Você vai pegar uma medida de açúcar, pode usar mesmo aquele copo que a gente usou pra fazer o bolo, né? E vai acrescentar de colher em colher, tá? A colher de sopa de suco de laranja. Pode ser um suco integral pronto, pode ser o suco da laranja que você tem na sua casa. O importante é que você acrescente aos poucos, sempre de colher em colher. Porque se você acrescentar líquido demais, vai virar uma água. Então vamos lá, então. Vamos pegar aqui nosso açúcar de confeteiro. Aqui, peguei uma medida daquele copinho que a gente usou pra fazer o bolo. e o nosso suquinho de laranja. Colocando agora aqui de colher em colher. Ficar umas duas assim logo. Primeira, né? E vamos misturando aqui. Acho que ainda falta só mais um pouquinho só, hein? Ó, acho que é isso aqui, hein, galera? Acho que é esse o ponto, sei lá. Vamos pegar nosso bolo aqui. E despejar nossa faldinha em cima desse bolo. Muito bem. Aí, ó, eu posso usar ela aqui pra esconder as cagadas que eu fiz aqui de pôr muita farinha, tá? Sei lá. Acho que é. Nossa, tá da hora, hein? É isso aí, pessoal. Eu acho que deu certo o nosso bolo. Pelo menos ele saiu da forma. Eu fiz a caldinha, ele cresceu, ele assou, ele não ficou cru, ele não desmanchou inteiro. Tem umas farinhas aqui que eu coloquei acho que demais na forma. Mas tudo bem, né? Isso aí acontece. Bom, pessoal, eu tô de volta aqui com o meu bolinho, o meu cafezinho, pra gente ver se realmente ficou gostoso. Vamos ver? Café tá gostoso. Vamos ver o bolo agora. Gente, ficou muito bom, de verdade. É o primeiro bolo que eu faço na minha vida. Ficou muito gostoso. Tem o gosto de laranja. Formou... Que não fosse dar certo, que não fosse sair da forma. Ou que não ia ficar tão bom. Que não ia ter gosto de laranja. Ia ficar com gosto de nada, sei lá. Mas ficou muito bom, de verdade mesmo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente. O primeiro vídeo que a gente faz aqui nesse tipo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Coloca aqui uma outra receita que você gostaria que eu fizesse. Ou uma receita que você quer que a Thaís te ensine a fazer também. Eu vou ficando por aqui. E a gente espera você no próximo vídeo. Tchau!